Senhor presidente, seus vereadores, primeiro cumprimentar a data de hoje, os vendedores de livro. Nós comemoramos hoje o dia, também o dia dos animais, e também a todos aqueles que se dedicam aos poemas da nossa cidade. Eu quero citar um deles, seu presidente, um poema de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. A todos aqueles que, com certeza, a cidade do Menal também, em todos os bairros, tem grandes poetas, a nossa saudação, nossos cumprimentos por essa data de hoje. Nós estivemos também, junto com o líder do governo, junto com o vereador Caminha, nesta manhã, na posse dos conselheiros, tem alguma foto, inclusive, não é, Rari? No sentido de que também possamos aqui ressaltar o trabalho voluntário daquelas pessoas que se dedicam a empresas, e também pessoas voluntárias que, acima de tudo, fazem um diferencial, assim como o nosso líder esteve à frente e, em um ano, realizou mais de 500 atrações à nossa cidade, possamos continuar com o Rodrigo a testemunhar que o Poder Executivo sempre se faz presente, a presença do prefeito Napoleão Bernardes e Maria Eudibran, testemunho vivo nesta manhã, o quanto é importante o Executivo, junto com a sociedade organizada, fazer esse papel importante. Tanto aqueles que lá trabalham, mas também aqueles, os nossos artistas, que desempenham por toda a cidade diversos papéis que, com certeza, o Blumenau é destaque. Mais uma vez, eu venho aqui nesta tarde, presidente, a comunidade, nós visitamos, e eu quero aqui agradecer a todos os assessores, que estivemos em vários mutirões, que fizemos esse final de semana, e onde foi mais uma vez pedido a limpeza do Ribeirão em Topapo, nós estamos já em conjunto com o secretário, Marcelo Schrupp, no sentido de que possamos efetivamente sair do papel e atender e contemplar aqueles que residem naquelas regiões, bem como também na rua George Friedman Motors, nas estatutivas 1, 2, 3 e 4, bem como também nós sabemos da importância que têm esses ribeirões pequenos em diversas ruas da região norte da cidade, como outros aqui já destacaram, mas estamos aqui no sentido de continuar cobrando do Executivo para fazer com que esta limpeza aconteça. Eu quero aqui pedir para que o governo federal não abandone a Vila Itopava, até porque eles estão querendo fechar o correio daquela comunidade. Muitas coisas, até o Banco do Brasil também já ameaçaram, então nós estamos aqui em uma grande, grande mutirão, nós vamos fazer um grande abaixo-sinado na Vila Itopava, para que realmente o correio possa, aquele que recebe as cartas, possa também ter uma agência do correio lá na Vila Itopava, e nós vamos fazer esse grande mutirão para, através do senador Dalírio Weber, levar esses abaixo-sinado para com o correio, para que nós possamos contar com eles ainda. Aqui também quero cumprimentar, de uma forma muito especial, o Santo Antônio, bem como a Adriana, a Dona Isabel e o João Rauch, que é o presidente do Conselho, no sentido dessa transparência, desses números importantes que nós tivemos nesta tarde. A todos, parabéns, é dessa forma que nós vamos continuar ajudando este hospital, que é nosso e é de todos nós, blumenauenses. Obrigado. Obrigado.